Você me pediu cem mil réis Pra comprar um soaré e um tamborim O ocantinho tá barato pra cachorro E um gato lá no morro não é tão caro assim Você me pediu cem mil réis Pra comprar um soaré e um tamborim O ocantinho tá barato pra cachorro E um gato lá no morro não é tão caro assim Não custa nada preencher formalidade Tamborina, batucada, soaré pra sociedade Sou bem sensato, seu pedido eu atendi Já tenho a pele do gato, falto medo de organdinho Você me pediu cem mil réis Pra comprar um soaré e um tamborim O ocantinho tá barato pra cachorro E um gato lá no morro não é tão caro assim Sei que você num dia faz um tamborim Mas ninguém faz um soaré com meio metro de setim De soaré você no baile se destaca Mas não quero mais você Porque não sei vestir casaca Você 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 Sei que você num dia faz um tamborim Mas ninguém faz um suarê com meio metro de setim De suarê você não faz e se destaca Mas não quero mais você porque não sei se te casar Você, você me pediu cem mil réis Pra comprar um suarê e um tamborim O Ogandinha tá parado pra cachorro E um gato lá no morro não é tão caro assim O Ogandinha tá parado pra cachorro O Ogandinha tá parado pra cachorro O Ogandinha tá parado pra cachorro